Olá pessoal, eu estou aqui para falar como você pode ganhar uma cópia de um livro com uma dedicatória exclusiva do Ray Kurzweil, um autor de outros best-sellers como A Era das Máquinas Espirituais ou The Singularity's Near, inventor, futurista e também co-fundador da Singularity University. O Ray gentilmente concordou em nos doar uma cópia do seu último lançamento intitulado How to Create a Mind, The Secret of Human Thought Revealed, ou Como Criar uma Mente, o Segredo do Pensamento Humano Revelado. Para ganhar uma cópia desse livro com uma dedicatória exclusiva do Ray Kurzweil, tudo o que você tem que fazer é participar do nosso concurso de vídeos. Você tem que gravar um vídeo de até 3 minutos contendo a descrição de um projeto que você desenvolveu ou ainda pensa em desenvolver ou está em andamento sobre alguma aplicação de inteligência artificial e ou inteligência computacional. Do que se trata esse projeto? Pode ser qualquer coisa, pode ser um jogo, pode ser uma aplicação que utilize reconhecimento de gestos, utilizando o sistema Kinetic da Microsoft, ou pode ser um sistema de semáforos inteligentes para resolver algum problema de trânsito, por exemplo. Pode ser realmente qualquer coisa. A única coisa que você realmente tem que fazer é descrever de uma forma didática e criativa os conceitos de IA ou inteligência computacional que estão envolvidos, sejam eles redes neurais, algoritmos genéticos, redes Bayesianas, qualquer coisa realmente. Feito isso, você publica o seu vídeo no YouTube, nos envia o link e nós vamos ter um período em que nós vamos divulgar todos os vídeos recebidos na nossa página do Facebook. Então, além de poder divulgar o teu projeto para todo o Brasil, todas as pessoas que acompanham a nossa página no Facebook, você também vai ter a chance de ganhar uma cópia do livro de How to Create a Mind, Secrets of Human Talk Revealed, com uma dedicatória exclusiva do Ray Kurzweil. Então, espero que vocês aproveitem essa chance, divulguem seu projeto e esperamos a contribuição de vocês. Até mais!